A Conceição atualmente é professora, mas teve um longo caminho. Começou a estudar cedo, parou duas vezes e só conseguiu realizar o sonho depois de adulta. Eu tive pouquinho tempo de aula. Eu fui mais ou menos um ano, eu devia ter uns sete aninhos e eu lembro muito bem dela. O Johan é técnico de segurança. Já foi professor por um pequeno período. Lembra com carinho dos mestres do início. Eu vim para o Pato Branco com cinco anos de idade, mas eu tenho muitas lembranças boas com meus professores aqui. O aposentado Antônio Teles de Souza traz recordações das escolas multisseriadas do interior e da rigidez daquele período. Naquele tempo, os professores podiam surar os alunos com várias de marmelo. O senhor lembra que apanhou a estrada dela ou não? Eu tomei um puxão de orelha uma vez, por causa que ela passou as contas, que era dever, que nem no final de semana, para fazer e para depois levar na segunda-feira. Mas eu não tinha, era outra que eu já tinha feito, né? E ela foi lá olhar no meu caderno, viu que estava a mesma conta lá que eu já tinha feito, mas eu não tinha feito ainda. E deu um puxão de orelha. Se um certo exagero no passado funcionava para impor limites dentro da sala de aula, hoje não é bem assim. Segundo dados da Prova Brasil 2018, aplicada a estudantes, diretores e professores do quinto ao nono ano, 20.800 professores sofreram ameaças dentro da sala de aula e 4.200 atentados à vida. Ainda preocupa a presença de armas de fogo e branca dentro da sala de aula e ainda o uso de álcool e drogas ilícitas na hora do aprendizado. A falta de limites na família está atrapalhando o aprendizado desde o ensino infantil. De acordo com a pedagoga cleriana Guzela Rigon, que trabalha no ensino infantil, as equipes perdem tempo com ações que não deveriam ser da escola. Na verdade, esse tempo poderia ser revertido na transmissão de conhecimentos. E vocês têm que trabalhar valores e limites. E infelizmente, nesses dias atuais, temos que resgatar as regras que deveriam vir de casa. A educadora explica que às vezes a escola busca apoio em outras instâncias. Muitas vezes precisamos procurar outras instâncias, por exemplo, conselho tutelar, assistência social, para que possamos desempenhar esse papel em equipe. Mas a imposição do limite da disciplina não é algo simples. De acordo com a professora Eliane Belani, pedagoga da Rede Pública Estadual, de nada adianta disciplina se não houver a compreensão do sentido das regras. Grande parte da indisciplina é causada pela não consciência de para que servem as regras e normativas, não só na escola, mas na sociedade. Compreender a disciplina faz toda a diferença. Sim, porque você ter normas e regras impostas, ela não gera disciplina, ela gera uma autoridade, até um autoritarismo. Porque se você tem que estar a todo momento vigiando e cuidando para que seja seguida, ou aplicando punições para que seja seguida, isso quer dizer que a disciplina real não existe. A disciplina real existe quando o sujeito tem o comprometimento de seguir essas regras, essas normativas, porque entende que isso é benéfico para ele e para o processo de aprendizagem. O estudante tem que entender que a escola vai fazer diferença em sua vida. O conhecimento da importância da educação para a vida deles, essa perspectiva de melhora na qualidade de vida e na própria sociedade para eles depois no futuro. Se por um lado há desafios a serem superados, há exemplos que nos estimulam a acreditar que a educação da casa e o conhecimento da escola podem fazer a diferença e que o professor é a profissão indispensável. O professor hoje, se não existisse, muita gente não tinha a profissão que tem hoje. Todo mundo passa por um professor, né? Quem não passa, sofre. Então eu desde criança tinha um sonho de ser professor, demorei, mas com a graça de Deus e a oportunidade que as pessoas me deram, né? Para estudar, hoje eu sou, há 12, 13 anos que eu sou professora. O professor está lá para ensinar, não para educar certas coisas, eu acho que não. E a educação vem de casa.